Pessoal, eu acho que o milim que eu plantei pra comer na fogueira acho que não vai estar pronto não na primeira fogueira não tá nem queimando o cabelo, tá vendo? Tá bem carregado carregado mesmo, cada pé com duas bonecas futuramente duas espigas, né? só foi cinco fiadinhas dessa aqui que eu plantei mas não ele não vai estar pronto não tá certo, falta uns 15 dias ainda, né? pra fogueira do São João pessoal, a novidade aqui, ó meu pé de coqueiro começou botando os negócios pra soltar a caixa pelo menos eu acredito que seja, né? cada pai vai ter um quase que eu mexo nevo essa semana, quase que eu dou uma estourada nas folhas aqui já, ó tô observando aqui, cada cada folha dessa aqui, tá saindo uma bicha no pé dessa aqui, ó, uma bicha não, um caixa, né? agora eu vou pesquisar pra saber qual tipo de adubo adubo eu já sei, de veneno, né? que o cabelo bota pra não que vai vir a beia do Aripuá meio mundo de coisa, né? estão completando três anos agora tá com dois anos e... dois anos e meio, por aí o pessoal fala que a partir de dois anos ele começa a botar, ó tá queivado de lá uma, ó aqui mais duas, ó uma aqui outra aqui outra aqui olha só, aí embaixo estão começando a botar já já tá ansioso pra isso não é todos os pés não mas pelo menos aquele pé maior ali que eu vi tá começando esse daqui também, ó eu vou começar vou arrumar uma maneira de eu fazer uma limpeza negros aqui agora nem sei se é bom fazer uma limpeza do jeito que tá, né? começando a soltar a caixinha mas eu prefiro fazer uma adubação vou transferir a água da caixa pra adubar na caixa pra vir direto pra eles o mato tá tomando de conta, pessoal infelizmente aquela solzinha não tá conseguindo dar conta, não aqui o milho que eu plantei, ó foi estiado hoje mas a terra tá muito molhada ele não presta pra limpar daí o mato tá tomando de conta também automaticamente o milho se dá com muita chuva aí isso aqui tá ligado não é por falta d'água não, pessoal de chuva não eu liguei pra fazer uma adubaçãozinha mas eu vou ver se amanhã eu consigo uma pessoa pra vir limpar isso aqui mas eu tô fazendo a adubação aqui, ó tá meio amarevinho, tá vendo? tô fazendo essa adubação e dá uma chegada automaticamente na chuva chovendo demais, ó aqui eu comecei a limpar mas a inchada não cabe no tronco dele aí o cara só entopa o mato no tronco dele mas ajuda já a partinha aqui vim pôr como já já melhorou, né, ó cachorro o cachorro vai vindo pra cá por isso o Jack tava latindo só o Jack ainda tá preso vou mostrar ele aqui pra vocês verem você foi bagunçar agora fica preso, não foi? seu cara lisa foi bagunçar, não foi? agora fica preso, né? quem mandou bagunçar o tamanho que ele tá? onde ele tá chegando? quem é seu bagunceiro? quem mandou bagunçar? quem mandou você bagunçar? quem foi, hein? chega cá chega pro pessoal ver você o tamanho que você tá chega chega cá olha a grossura da irmã do cachorro olha já já eu solto você pai, mas eu ali, viu? pessoal, o meu cílio só tem três sacas agora eu vou passar o boi pro outro saicado, eu não sei se eu dou cílio lá porque lá o pasto tá bom e eu não pretendo vender agora agorinha mas olha aí tô comendo aí isso aqui fica trocando de coxa fica cutucando o outro direto ô Xento, foi? foi rapaz ei, cê besta cê besta tem uma viradinha de ponta pro lado do cabo que opa, a grossura que tá ficando olha aí isso aqui vai mais comedor do que o outro ainda olha tirando o outro do coxo direto olha é encrenqueiro ô bicho encrenqueiro isso aqui pessoal acho que agora ele tá começando engrossar mais deve ter terminado de fazer a muda né automaticamente vai dar mais uma engrossada vai ficar um boião esse daqui fica um boião mesmo esse só tem o quarto meio murcho acho que não sei se foi porque capara ou como é que é esse aqui é pequenininho também mas é grosso cê não gosta de ser filmado não? foi que veio saiu pro outro cê não gosta não? é um boi pequeno mas é um boi grosso mesmo grosso, grosso aí acaba certa a roubação do bicho desse o macho não tá certa só que engano dá pesado um boinho desse ele tá pesando hoje mais do que esse daqui eu não acredito não mas ele é pesado também esse aqui tem estrutura mas ele é um boi grosso ele não é fino quero ver esse boinho pequeno aqui com a caixa dele cheia olha o torezinho de boi foi destiado pessoal hoje foi estiado o dia todinho o cabelo já veio diferente esse aqui eu só dei a primeira dose de tomar que era pra dar 15 dias eu não dei esse aqui já tá inteira nos 15 dias também não sei se eu dou a outra dose é isso aí pessoal tem mais um bocado de serviço pra mim fazer hoje ainda eu nem sei se vai dar tempo mas o cabelo faz um pouquinho num dia um pouquinho no outro e assim pra frente né tchau obrigado fica todo mundo com Deus por aí que eu fico mesmo por aqui que eu fico mesmo